Nosso time brilha novamente na Arena do Congresso Nacional. Dessa vez, temos a presença de 12 craques do PL, entre os 100 congressistas mais influentes de 2024, segundo pesquisa do DIAP. No time da Câmara dos Deputados, temos na linha de frente Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro, seguido de Bia Kicis, PL do Distrito Federal, Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais. Lincoln Portela, também do PL de Minas, Luiz Carlos Mota, PL de São Paulo e, para fechar, Wellington Roberto, do PL da Paraíba. No time do Senado, puxando a equipe, vem Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, Rogério Marinho, PL do Rio Grande do Norte, Wellington Fagundes, PL do Mato Grosso e Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. Na Arena do Congresso, o PL mostra sua força. Você também torce para o nosso time? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada